Na dança israeli, a presença de crianças e jovens sempre é marcante e já faz parte da tradição judaica. Cada vez mais, homens estão inseridos na dança. Eles participam da preparação, dos ensaios e, como não poderia deixar de ser, do espetáculo. A dança judaica, ela desde cedo faz parte da minha vida e foi onde eu conheci a minha esposa e todos os meus amigos judeus. A maior parte também fizeram parte desse meio. Eu acho que a partir do momento da minha vida, quando você sai do movimento, o jovem, quando ele sai do movimento, sai da escola, a dança judaica acaba sendo uma forma que ele continua em contato com a cultura, com a tradição. O legal é a gente mostrar a nossa cara pela dança, porque é uma manifestação de cultura judaica. O importante é a gente se esquece de quão rica é a nossa cultura, né? E ela tem diversos âmbitos e a dança é um deles. Então, por isso, a gente fica muito feliz de estar dançando e praticando o que é a cultura judaica. A dança judaica é muito forte na nossa cultura judaica, no nosso povo. Desde Israel até a diáspora, a gente manifesta muito a nossa cultura judaica através da dança. E por isso que eu escolhi a dança judaica, e assim como muitas outras pessoas aqui, para dançar no festival. Todos esses jovens marcaram presença e dançaram no 43º Festival Nacional de Dança Israelí, que é realizado tradicionalmente na Hebraica Rio. A comunidade judaica do Rio comparece através dos movimentos juvenis e instituições e dos admiradores da dança israelí. Record de público, recorde de renda. Acho que a comunidade está toda feliz, São Paulo, Uruguai, Argentina, Paraná. Essa festa maravilhosa que vocês podem ver todo ano. E acho que esse ano é de arrepiar, que a gente fala só de falar, arrepia a gente. Acho que devemos curtir esse festival, devemos alimentar esse festival e devemos fazer ele crescer. É um sucesso total. Está de parabéns o Luizinho, a Hebraica, a Fieste, todos nós que estamos fazendo o possível para que esse festival se torne cada ano melhor do que o outro. O festival começou na sexta e a grande final sempre é realizada no domingo, com muitas apresentações e animação das torcidas. Nesta edição, o vencedor foi o movimento juvenil Ashomera Tsair, que recebeu o troféu exatamente no ano em que é comemorado o centenário do movimento juvenil. Além de receber o troféu de melhor dança, também levaram o de melhor torcida. Mais emocionante ainda que no ano do centenário, a gente fez uma dança emocionante contando a história dos 100 anos e podendo mostrar por que a gente pode estar aqui ainda, forte, por que a gente vive há 100 anos e pode viver muito mais. Então todos de parabéns e levamos as duas taças aqui no ano do centenário. Emocionante! Todos eles estão de parabéns! Fizeram muito bonito! e lembranço! Fortale! 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 do Amém. 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 Amém.